Item de número 3, o processo 48.500.000.51.54.2016.59. Trata-se do reajuste tarifário anual de 2017 da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, a COSERN, a vigorar a partir de 22 de abril de 2017. O relator, diretor Revi Barros dos Santos, informa que para o item há pedido de sustentação oral. A COSERN é uma concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 1,39 milhão de unidades consumidoras, cujos consumos de energia elétrica representam um faturamento anual da ordem de 1,9 bilhão. No processo tarifário de 2016, as tarifas da COSERN foram, em média, reajustadas em 11,51%, conforme consta da resolução homologatória de 2064, de 19 de abril de 2016. Em 10 de abril de 2017, foi concedida liminar a consumidores da Abrace, barra de vidro, a Abrafe, no âmbito do processo 01.10552, dígito 48.2007.4.01.3400, na 5ª Vara Federal, determinando a suspensão do pagamento da parcela de remuneração da tarifa de uso do sistema de transmissão a TUSTE, calculada sobre os bens reversíveis, ainda não amortizados e nem depreciados ativos de transmissão, nos termos da portaria MMS 120, de 2016. No dia 11 de abril de 2017, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da COSERN, as planilhas do cálculo da RTA de 2017, conforme dispõe a resolução normativa 652 da ANEL, de 17 de março de 2015, que aprovou a revisão de submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRO-RETE. A superintendência de gestão tarifária, a SGT, pela nota técnica 93, emitida em 12 de abril de 2017, consolidou o cálculo do reajuste 2017 da COSERN, é o relatório. Convido o senhor Fabiano Carvalho, representante da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, a COSERN, para fazer uso da palavra em sustentação oral. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria apresentar um assunto que restou remanescente no processo de reajuste da COSERN. Na verdade, ele se repete também no reajuste da COELBA, que será deliberado mais à frente, e também no da CELP, que são as três distribuidoras do grupo, e acredito que outras distribuidoras também possam estar com essa mesma questão. É sobre o montante de uso da rede básica, o famoso MUST. Então, existe um procedimento para o MUST, para os montantes de uso do sistema de transmissão, estabelecido pela resolução 666, em que as distribuidoras, elas devem informar até o dia 31 de outubro do ano anterior, para vigorar a partir de 1º de janeiro do ano subsequente, os montantes de uso do sistema de transmissão que podem sofrer alteração com o tempo. Geralmente, em uma situação normal, eles crescem com o tempo. E aí, a COSERN cumpriu esse procedimento, solicitando a alteração do MUST em outubro de 2016, mas somente em fevereiro ela veio a receber a minuta de aditivo contratual assinada, para ser assinada eletronicamente, que veio a ser concluída apenas no início de março. Essa questão de ser eletronicamente trouxe algum contratempo, é uma novidade. Mas, de toda forma, o efeito desse aditivo é a partir de janeiro de 2017. Inclusive, no faturamento de março, já vêm as diferenças referentes a janeiro e fevereiro de 2017. Então, um ponto que a gente observou, a gente tem um prazo para pedir, que é até outubro do ano anterior, mas não existe um prazo, pelo menos não identificamos, para o retorno pelo ONS. Claro, o ONS negociando, conversando com as transmissoras. Então, talvez possa ser um campo de aperfeiçoamento. O ponto é que, tanto no contrato de concessão quanto no PRORET, a gente identifica que, pela regra, no reajuste deveriam ser considerados os montantes de demanda e potência contratados no período de referência. E aí, já que esse aditivo tem efeito a partir de janeiro, nós entendemos que deveria ser a partir de quando ele produziu efeito, inclusive pagamento. Então, antes da data do reajuste, que da COSERN é 22 do 4, COEBA, a mesma coisa, os montantes contratados já foram alterados com efeito a partir de janeiro de 2017. Só que, na proposta final, veio reconhecida essa alteração dos montantes a partir da data do mês de assinatura, que foi março de 2017. Embora que, para todos os outros efeitos, ele vale a partir de janeiro, inclusive de faturamento. Então, a gente achou sem sentido essa diferença de tratamento na tarifa. Não identificamos nenhuma previsão na regulamentação para isso, pelo contrário, a previsão é de que há vigor a partir de janeiro, e não demos causa ao atraso, que é outro ponto também. Então, isso gera um efeito que não é corrigido pela CVA, porque não é diferença de preço, é diferença de montante. A CVA, ela captura, ela corrige, compensa diferenças de preço. Então, isso gera uma perda econômica. Nas três distribuidoras aqui, o valor da COSERN, especificamente, é 3 milhões, é um valor relevante. Então, por isso, a gente pede que seja reavaliado, para ser considerado, a partir do mês, que, para todos os outros efeitos, produziu faturamento, esse aditivo de montante. Basicamente, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Fabiano. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens de 1 a 6, que tratam de revisão e reajuste tarifários, opinando pela legalidade dos procedimentos, de modo que as minutas de resolução estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. O reajuste tarifário anual da COSERN conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de 3,38%, sendo de 4,07% para os consumidores em alta tensão e 3,08% para os consumidores em baixa tensão. Esse valor decorre, basicamente, do reajuste dos itens de custo da parcela A e B, contribuindo para o efeito médio de 3,35%, também da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes. Isso leva a uma redução de menos de 25% no atual reajuste e também da retirada dos componentes financeiros estabelecidos nos processos de ajuste tarifário de 2016 e que vigoraram até a data de reajuste em processamento, dos quais contribuíram com a variação tarifária de 0,28%. Portanto, o gráfico 1 apresenta os principais componentes que levaram a esse efeito médio de 3,38%. Inicialmente, nós observamos que em cargos setoriais teve uma redução, uma variação negativa de menos 1,62%. Os custos de transmissão levaram a 3,19% positivo. Custo de aquisição de energia 0,86% positivo. Distribuição 0,92%. Componente financeiro menos 0,25% e com o efeito da retirada dos financeiros anteriores 0,28%. A tabela 2 apresenta os itens que conduziram a esse custo. Inicialmente, nós analisamos a parcela A, que compreende os encargos, mais transmissão, mais energia. Essa teve uma variação de 3,48%, que tem uma contribuição no reajuste da ordem de 2,43%. Em cargos do sistema, teve uma variação negativa de 10,86%, com a participação no reajuste de menos 1,62%. O custo da transmissão teve uma variação significativa de 96,01%, porém, tem um impacto de 3,19% no reajuste. E, portanto, a composição de custos de aquisição de energia, incluindo o ProInfa, leva a uma majoração de 1,66%, que corresponde a uma participação de 0,86%. A parcela B teve uma variação de 3,04%, que leva a 0,92%. Portanto, o IRT, a avaliação tarifária de 2016, teve um valor correspondente a 3,35%. Nos componentes financeiros já citados, inicialmente, 0,25%, que corresponde aos componentes financeiros do processo atual. E, com 0,28% da retirada do anterior, levaria a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,38%. A parcela A representa 69,79% do custo da concessionária. O incremento desse custo, conforme já citado, representou 2,43% na composição do de ajuste tarifário. O valor total dos encargos setorais reduziu em menos 10,62%, 86%. Isso corresponde a um efeito médio tarifário de menos 1,62%. Destacamos aqui a redução do orçamento da CDE-Uso, decorrente da aprovação das cotas anuais da CDE, para o ano 2017. Esse contribuiu para um efeito médio de menos 0,53%. E também a redução dos encargos de serviços de sistema e de energia de reserva, com avaliação do efeito médio de menos 1,02%. Os custos de transmissão teve uma avaliação de 96,01%. Essa avaliação corresponde a um efeito médio de 3,19%. Destacamos aí que foi feita uma estimativa de encargo do uso da rede básica de fronteira, proporcional aos encargos calculados com a aplicação das tarifas exigentes, e uma previsão de encargo a partir de julho de 2017, até a data do próximo processo tarifário, contemplando o efeito médio do aumento da TUSTE-RB e TUSTE de fronteira, que ocorrerá em julho de 2017. Portanto, em face da decisão judicial liminar, exarada em 10 de abril de 2017, e por não se conhecer, ex ante, quais os associados da Abrace, Abdidro, Abrafe, que integram a ação, a SGT recalculou os valores das tarifas de previsão constante do anexo 1 da Resolução Normativa 762, de 21 de fevereiro de 2017, a fim de ajustá-los à determinação judicial e possibilitar a exclusão da componente financeira dos processos tarifários das respectivas concessionárias de distribuição. O custo da compra de energia sofreu uma variação de 1,66%, e eles estão indicados aqui no gráfico 2, que corresponde aqui aos principais custos, mas eu vou direto à tabela, não merece ler essa parte aqui. Os custos da parcela B representam 30,21% dos custos da concessionária, seu incremento correspondeu a 0,92% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada de abril de 2016 e março de 2017, consideramos GPM de 4,86%, quando subtraída do fator X de 1,81%. O cálculo do fator X foram considerados os componentes P, D e T, definidos na última região tarifária da COSERN, que corresponde a 0,89% e 1,25%, respectivamente. Já o valor do fator Q, do fator X, aplicado na atualização da parcela B, corresponde a menos 0,33%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento, o 3 sem tributos, o 4 com tributos. Quando observamos o 4 com tributos, percebemos um custo da distribuição de 22,3%, o custo da energia, 36%, custo da transmissão, 4,6%, encargos setoriais, 10%, e tributos, 26,3%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a previsão do risco hidrológico, que contribuiu para um efeito médio de 2,98%, e uma CVA de processamento, comparada com o efeito negativo de, da energia comprada, com o efeito negativo de menos 1,89%. Então, a tabela 4 apresenta os principais itens que compõem os componentes financeiros, dá um valor total de 4,802.607,22, que dá uma variação negativa de 0,25%. No gráfico 5, nós apresentamos a evolução da tarifa B1 residencial, comparada com a variação do IGPM e a variação do IPCA. Então, nós observamos que do período de abril de 2017 até abril de 2012, a tarifa da concessionária, basicamente, ela mantinha patamares muito próximos da variação do IGPM e do IPCA. A partir de abril de 2012, desculpe, nós observamos um descolamento crescente com a derivada negativa, portanto, a partir de 2013, ela começa a subir, mas mesmo assim, mantendo uma razoável distância entre a variação do IPCA e do IGPM. Portanto, o valor absoluto, quando consideramos o consumidor B1 residencial da tarifa da concessionária, corresponde a R$ 418,00 por megote hora. Quanto à subvenção da CDE para desconto tarifário, o valor a ser repassado pela Eletrobras da COSERN, de abril de 2017 a março de 2018, será da ordem de R$ 8.255.006,07. Diante do exposto que consta no processo R$ 48.500.005154.2016, dígito 59, o voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da COSERN, companhia energética dentro do norte, a vigorar a partir de 22 de abril de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,38%, sendo 4,0% para os consumidores em alta tensão e 3,08% para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUS e as tarifas de energia elétrica, até aplicávamos aos consumidores e usuários da COSERN, e estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como demais instalações de transmissão ditas de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão do anual de encargo do sistema S e encargo de energia de reserva, e homologar em valor mensal o recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da COSERN, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Eu volto em discussão. Bem, o que foi objeto da sustentação oral, eu não entendi por que, pelo que eu compreendi, o contrato tem a, vamos dizer assim, a cronologia que foi explicada, tem a consenária, tem até lá o TUM para informar, e aparentemente o INS não tem um prazo para encaminhar. Mas quando encaminha e assina o contrato, ele tem efeito retroativo a partir de janeiro, para todos efeitos, é assim que eu entendi. E aí a dúvida é por que não para fins tarifais? Talvez o que não seja desejável é ter um contrato assinado com efeito retroativo. Portanto, talvez coubesse aí uma revisão para colocar essa limite de prazo de encaminhamento por parte do INS que seja compatível com essa vigência a partir de janeiro. Mas se isso ainda hoje não está previsto na regra, o fato é que assinando o contrato em qualquer época, ele tendo efeito a partir de 1º de janeiro, parece fazer sentido também produzir efeito para fins tarifais. A dúvida é por que não é assim. Eu também tenho essa dúvida e essa preocupação. Isso nós analisamos. Isso não acontece não só com a COSERN. O próprio Fabiano tem a oportunidade de mostrar. Nós identificamos que uma coisa é cumprir o regulamento. O regulamento, evidentemente, está sendo cumprido. Nós estamos vendo aí as consequências que está levando. A expectativa era que uma vez, até outubro, as empresas, ao informarem ao INS, isso pudesse, no ano em curso, ainda ser feita a assinatura do contrato. Mas, na prática, nós estamos observando que isso não venha acontecendo. Então, ao invés de estar abrindo as sessões, eu acho que o assunto estaria cadastrado para que a gente pudesse fazer uma reavaliação no sentido de, junto com o INS, verificar qual é a dificuldade que, uma vez recebendo a informação, em outubro, o que é que pode ser feito no sentido de que, no próprio ano em curso, o contrato seja assinado e, consequentemente, a partir de janeiro, esse valor seja considerado. E, caso haja qualquer dificuldade no sentido de prazo, a gente tem que avaliar. Mas eu acho que o que nós aprendemos aqui com essa sustentação é de que é importante que a previsão seja feita em outubro ou um pouco antes, se for o caso, e que o contrato seja assinado. Exceto se houver qualquer dificuldade por parte da concessionária. Evidentemente que aí nós estamos não estamos analisando um processo de caráter geral, não conhecemos os detalhes. Pode ser que haja qualquer dificuldade no sentido de assegurar a melhor informação tanto pelo INS quanto pela concessionária, mas eu acho que é um assunto que a gente merece fazer uma reavaliação no sentido de que sejam evitadas situações desse tipo aqui. Mas, em relação a esses casos específicos, eu acho que nós estamos cumprindo o regulamento. Aí eu entendo que são duas coisas. Primeiro, concordando com o que você disse, em regime, até pelo fato do INS também ser um ente regulado, eu acho que o regulamento tem que colocar a obrigação tanto para a concessionária para mandar até a data que está lá, em outubro, como para o INS disponibilizar o contrato em tempo de ser assinado para entrar em vigência em janeiro. Quer dizer, e se for preciso antecipar essa data de outubro, que seja feito, mas, enfim, aí eu acho que, então, é um aperfeiçoamento do regulamento. Aí a outra dúvida é com relação ao caso concreto. Quer dizer, nesse caso, como eu entendi, que para todos os efeitos o contrato, ainda que assinado em março, ele produz efeito a partir de janeiro, para todos os efeitos, a dúvida é por que não produz efeito para fins tarifários? Porque eu tinha compreendido que o contrato era assinado a partir de março e valeria a partir de março. senão ele retroage os seus efeitos a 1º de janeiro. Aí eu não entendi por que que aqui ele também não deveria produzir os efeitos para fins tarifários. É isso que, no caso concreto, nesse caso, até que aperfeiçoa. Quando aperfeiçoarmos o regulamento, talvez evita esse descasamento da data da vigência e da assinatura. Aí eu não sei, Davi, por que razão, porque aí vale para todas, pelo que eu entendi, por que que, nesse caso, a gente não estaria refletindo esses novos montantes nos processos tarifários? Doutor Romeu, o contrato de concessão estabelece que são os montantes contratados. A gente entende para todos os fins que contratado é do momento que se celebra o contrato para a frente. Esse caso, ele, aparentemente, ele tem mérito, porque a resolução 666 estabelece que a distribuidora tem que apresentar os montantes até outubro. Em tese, o ONS teria que aprovar até o final do ano para começar a valer a partir de janeiro. Só que nós não temos a contestação a quais foram os montantes apresentados pela empresa ao ONS e o procedimento que a gente utiliza é esse. O que a gente não queria, apesar de fazer sentido, não queria era abrir uma exceção, porque, eventualmente, a distribuidora pode recontratar um ponto de conexão no meio do ano porque está com ultrapassagem e fazer um contrato retroativo para, vamos dizer, se livrar da penalidade. E a gente entende que o contrato deveria valer do momento que se celebra para a frente. Esse caso parece que faz sentido o argumento da empresa. O que a gente não gostaria de fazer abrir uma exceção em relação ao cálculo tarifário, aí a ideia seria que a empresa apresentasse o recurso, a gente analisasse, criasse, abrisse um processo específico, contestasse, perguntasse ao ONS as informações se os montantes declarados foram aqueles mesmos que foram aprovados e contratados e aí ensejasse uma alteração do regulamento da resolução 66 para estabelecer um prazo compatível com a aprovação do INS para que valesse, todos os contratos valessem sempre do momento da assinatura para frente. Então, a ideia seria essa e não tratar no caso específico como se fosse uma exceção. Viu, Davi? Então, eu acho que temos conceito, porque para mim a importância maior é da questão conceitual. Você disse o seguinte, de fato, desejável, como eu coloquei, que um contrato pudesse ter vigência a partir da sua assinatura. Agora, quando você fala que o contrato de concessão fala em contratos vigentes, montantes contratados, montantes contratados, mas é claro que se o contrato assina o contrato em março com vigência a partir de janeiro, o montante contratado a partir de janeiro é o que está no contrato. Eu posso, eventualmente, não concordar que assine um contrato com vigência retroativa. Talvez seja o mundo ideal, que é o que nós estamos dizendo, para melhorar o fluxo de informação para o ONS, para que ele disponibilize o contrato em tempo de sempre contratar com a vigência futura. Eu acho que esse é o mundo ideal. Mas, se o contrato tem vigência a partir de janeiro para todos os efeitos, é o montante contratado é aquele. Agora, para fins tarifários, tem a questão que você está falando que é mais, talvez, operacional de validação das informações que você está dizendo. No caso, aqui, talvez, a forma de sanear essa questão seria um eventual recurso. Aí, sim, você faz a checais se o que foi contratado foi aquilo que foi declarado em outubro. E não esquentar uma eventual ultrapassagem no período. Aí é a conveniência que nós estamos dizendo de ter sempre o contrato assinado com vigência a partir da assinatura. E esse regulamento é lá com vocês? Não. Não, é a resolução 666 cuja instrução é da SRT. Pois é, mas aí, então, precisa de imediato cuidar de saliar esse fluxo para viabilizar essa operacionalização. Então, nesse caso, está dizendo que você não tem como certificar, como assegurar de que o montante que foi contratado é aquele mesmo declarado lá pelo INES. Isso exige um... Só tem as informações que a empresa apresentou e não as que o INES recebeu lá na época. Mas, assim, no mérito que foi colocado faz todo sentido. Então, você está dizendo que talvez isso possa ser corrigido num eventual recurso do processo tarifário. Um recurso e num aperfeiçoamento de uma instrução específica. E que faça o aperfeiçoamento o quanto antes para que não incorra de novo nessa situação. repetindo nas demais empresas. Tá, obrigado, David. Eu acho que isso aqui a gente precisa evitar, viu, David? Eu acho que sempre que identificarmos uma imperfeição, porque senão acaba sendo recorrente. Então, nós deliberamos o processo, vai ter um recurso, vai ter um certo retrabalho, que no mérito nós estamos imaginando que faz sentido. Então, esses aperfeiçoamentos precisam realmente identificar em tempo para, até porque acaba ficando, talvez aqui o valor não seja tão expressivo, mas fica uma distorção. Não é bom. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da COSERN, Companhia Energeto Rio Grande do Norte, a vigorar a partir de 22 de abril de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,38%, sendo de 4,07% para os consumidores conectados em alta tensão e 3,08% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, e tarifa de energia elétrica aplicáveis aos consumidores usuários da COSERN, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão, classificada como DIT de uso exclusivo, aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e do encargo de energia de reserva, e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras à COSERN, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo.